Fala galera o que que está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui ó Deu a like né só que é Minis galera e as galera pedindo a vocês se inscrevam no canal Deixem o seu like e compartilhem na rede social de seus amigos galera no último vídeo A gente chegou aqui ó contra a equipe da Chapecoense contra o Atlético Goianense E aqui contra a equipe do Atlético Mineiro Nesse vídeo e também eu disse a vocês no último vídeo que ia jogar aqui ó contra a equipe do Curitiba Contra o Cruzeiro mas não deu pra trazer os últimos dois jogos então tô trazendo aqui ó Também pegamos aqui a equipe do Flamengo e no próximo vídeo bora pegar a equipe do Bahia E depois vem a equipe do Vasco vou tentar trazer os dois jogos Se não der pra trazer os dois jogos eu trago os três jogos aqui ó Que só vai ser jogo difícil aí no próximo vídeo contra o Bahia Depois vem o Vasco e depois vem aqui a equipe do Santos que é o líder, o vice-líder E aqui era o terceiro colocado perdeu aí a posição porque perderam aí a equipe do Bahia perdeu o jogo Então bora sem mais delongas bora ver aqui os jogos Também ó temos aqui pra gente escalar aqui nossos jogadores Que estão ali já terminaram o treino e depois a gente vê tudo isso aí Então primeiramente bora ver o que é o jogo ó contra a equipe do... foi do Curitiba não foi Contra aqui a equipe do Curitiba a gente ganhou ali de 3 a 0 Depois pegando a equipe do Cruzeiro 4 a 1 e depois pegando aqui a equipe do Flamengo Então bora ver primeiramente contra o Curitiba Bora ver aqui ó contra a equipe do Curitiba a gente ganhou ali de 3 a 0 Foi um jogo... eu não digo um jogo fácil mas a gente tá com a equipe muito super a equipe do Curitiba E eu não sabia que a gente ia ganhar o jogo Eu pensei que a gente ia ganhar de 2 a 0 E quem sabe se poderia ganhar de goleada Mas 3 a 0 é uma goleada também 3 a 0 em cima do Curitiba Bora ver aqui ó Logo ali aos 7 minutos de jogo ali recebeu um amarelo ali com nossos agres maligues aqui E só foi isso no primeiro tempo Também teve um jogador ali que recebeu o amarelo Dudu ali ó aos 52 minutos de jogo ali faz 1 a 0 ali pra gente A gente começou bem ao segundo tempo E logo após aqui ó, Kolarov ali faz mais 1, faz 2 a 0 E Jansen, nosso setor avante que vem fazendo uma ótima temporada E fez mais 1, 3 a 0 ali em cima da equipe do Curitiba Esse aí foi o jogo, esse aí foi o jogo ali A gente tá indo muito super a equipe Foi muito super a equipe ali do Curitiba Aqui ó, a gente foi 3 gols na partida A gente deu 16 chutes contra 4 Estamos ficando conversando de bola com 18% Contra 0, escanteio a gente teve 10, escanteio contra 1 E faltas ali ó, 12 faltas pra cada lado Um cartão amarelo pra cada lado também Possa de bola ali, a gente ficou ali com 63% Possa de bola contra 37 deles Jogamos ali no 4, 2, aliás, no 4, 3, 3, B Eles jogaram ali no 4, 2, 4, 4, 2, B E a gente ali ó, nossa contenção ali Meu campo ali ficou com mais ali Ficou ali com 54%, mas a gente ficou ali no ataque deles Aumentando nosso ataque ficou ali com 31% E o ataque dele só ficou ali com 15% A gente foi, não teve chance ali para a equipe do Curitiba Bora ver aqui o desempenho do nosso jogador O Strap, nosso goleiro, vem jogando muito O Kolarov jogou muito O VARANES, MALEG, não é uma nota 7 Mas tá bom Se não, se não, se não, Nath, o Fernandes Também nota 8 O ZIL nota 8 O ERBRON também nota 7 ALETORS nota 8 E DUDU Que vem fazendo mais uma temporada aí, galera Botei ele no lugar de ROUS ali Que ROUS ali não tá vindo fazendo Ele vem jogando bem, né Vem jogando bem, vem dando assistência Mas não vem fazendo gol Tinha em mente, fazer gol Ele não tá fazendo gol, só tá dando assistência Então o Dudu vem atravessando a última fase Em pratinho, todo jogo que eu coloco ele Ele dá uma assistência e faz um gol Ou se ele não dá uma assistência e faz um gol Ele faz dois gols na partida Então eu preferi deixar ele de titular aí E RELS aí eu vou deixar para ser substituto Vocês podem ver que ele não tá com desempenho muito bem Então eu vou deixar ele E eu só vou, acho que vou jogar para o Atalho de centroavante E bora ver se ele joga bem Aliás, eu já botei ele aqui do centroavante Deixa eu ver que foi no próximo jogo aqui Foi aqui contra a equipe, bora ver aqui Foi contra a equipe do Cruzeiro Deixa eu dar uma olhada aqui Eu acho que foi contra a equipe do Cruzeiro Deixa eu primeiramente dar uma olhada aqui Se eu coloquei ele aqui na equipe contra aqui Botei, botei ele de centroavante Vocês podem ver aqui Não, ele foi Não, o jogo nesse aqui foi Na posição atual dele Que é pela esquerda Ponta esquerda Então não foi isso Foi no próximo jogo que eu botei ele de centroavante Mas primeiramente bora ver aqui Como foi o desempenho Como foi o nosso time aqui A ginga de 4x0 ali em cima da equipe do Cruzeiro Vocês podem ver Que o Cruzeiro É uma equipe muito mais forte Que a gente Mas a gente está com a equipe Entrosada Muito entrosada E vem fazendo ótimas partidas Aí nos jogos Bora ver aqui Farando ali logo As 40 minutos De jogo Só foi isso no primeiro tempo Teve ali uma marada dele Teve ali O Hopinho dele se machucou Rafael Sobs Ele foi substituído Entrou o Rafa Sobs Entrou ali E saiu ali O Hopinho Que saiu machucado Varane ali Fez ali Aos 40 minutos Aí veio o segundo tempo Parejo Fez 2x0 ali Contra a equipe do Cruzeiro E eles fizeram a substituição Entra ali Saiu o Rafinha Entrou aí Elber ali Na equipe deles Jansen ali Fez um golzinho Olha Assistência aqui De Reus ali Vem jogando bem Colarov ali Com assistência de Parejo Esse Parejo também Vem jogando muito Aí no campeonato Colarov ali Recebeu um cartão amarelo Ali no jogo E teve uma substituição Que o Manuel Entra aqui John Aliás Saiu o John Lennon E entrou ali E o Manuel Agora vou descer mais um pouco Aqui o Melo em campo Foi parejo No jogo aí Teve 4 gols Bora ver aqui A chuta A gente deu Nossa 17 chuta Contra 3 Sola da equipe Do Cruzeiro Ali ó Conversando embora A gente ficou com 23% Eles ficaram com 0% A gente escanteu Olha Teve 11 escanteus Contra 7 E faltas 15 faltas contra 3 Eles fizeram mais falta Que a gente E um cartão amarelo Para cada lado Nossa Com 70% Pós-bola Contra só 30 De lenda Será que a gente Dominou o jogo Do começo ao fim Será? Não sei Vai ver ali ó Ali a gente ficou Jogando novamente No 4-3-3-B Eles jogaram No 4-3-3-A Jogando em uma formação Não sei se é mais defensiva Ou é mais ofensiva Essa aí Eu não jogo com ela Eu não sei E aqui a gente tem Na zona de ação A gente ficou ali Com 32% Ali no ataque deles No meu campo Ali ficou com 54% Aí só Nossa Só 14 Eles fizeram Atrapa Jogou muito E nosso desempenho Dos melhores jogadores Foi um dos melhores jogos Que a gente fez Na temporada Então bora ver O próximo jogo Que foi aqui Contra a equipe Do Flamengo Ali Foi um jogo A gente ganhou ali De 5 a 1 Ali em cima Da equipe do Flamengo Bora dar uma olhadinha Como é que foi Nosso desempenho Logo ali Aos 8 minutos De jogo A gente começou Muito bem Contra a equipe Do Flamengo E ali Reus Faz 2 a 0 Ali aos 16 Nossa A gente está jogando Muito em Dudu e Reus Ali Eu pensei que Essa dupla Não ia dar certo Foi o jogo Que eu disse a vocês Que ia botar Ele de centroavante Então Pode ser uma boa Também ele ser De centroavante Mas Jansen Também Eu deixei Jansen No banco Porque ele estava cansado Eu botei Reus Ele para tentar Eu acho que Para ver se daria certo Ele jogando de centroavante Deu certo Quem deu assistência Foi Sacro Ali Ele também Que jogou pela ponta direita Dudu jogou pela ponta Esquerda Foi pela ponta Esquerda E Reus Ali jogou Como centroavante Diego Ali dele Recebeu um cartão Amarelo Felipe Zio Ali diminuiu Ali Para a equipe Do Flamengo Mas não teve como Não teve como Mas logo começou No segundo tempo A gente foi Fez 3 a 1 Ali contra a equipe Do Flamengo Depois fez um gol Ali de corte Ok Botei ele no lugar Do nosso outro Que é Não sei nem qual O nome Eu já até Me esqueci o nome Do nosso Do nosso Lateral Esquerda O titular Esse aí O reserva Ele entrou Já mostrando Serviço Fez ali O 4 a 1 Contra a equipe Do Flamengo E logo em seguida Aqui ó Mecartor Ali faz 5 a 1 Contra a equipe Do Flamengo É Não teve chance Para eles Ali ó Esvaldo Também Botei Um zagueiro Reserva E um zagueiro Titular Nesse jogo E deu certo Deu muito certo Ali ó E logo depois Aqui O Abrão Saiu Para entrar Aqui Torres Que a gente Feu Que a gente Contratou E o melhor Em campo Nossa Foi o Rojo Rojo Jogou Muito Antes Centroavante Então Eu acho Jogador Para jogar Centroavante Eu pensei Que ele O que eu saiba Ele joga Só de Ele é ponta Ele é ponta Mas deu bem Aqui na De centroavante No jogo Foi 5 a 1 Contra a equipe Deles A gente Deu ali ó 18 chutes Contra 3 Ficamos ali Conversão de bola A gente Ficou ali com 27 Contra Nossa Ficaram com mais Que a gente Conversando bola Ficou ali com 33 Por cento Escanteio 6 Escanteio Contra 4 Em falta A gente Fez muito mais falta Aqui A gente fez 3 faltas A mais Ali fizemos 15 Contra 12 E um cartão Amarelo Para cada lado Ficamos ali com 65 por cento De bola Contra 35 De jogo Novamente Ali no 4 3 3 Bem Formação Que dando certo Não se muda Então Eu continuo assim E bora ver aqui Zonas de ação A gente foi bem Ataque A gente ficou ali Com 33 por cento Ali No ataque Na defesa Deles E eles só ficaram Com 15 Na nossa defesa Meu campo ali Já deu a diminuir Daqui Ficou ali Com 52 por cento Nosso desempenho Nosso jogadores O único Que foi Foi Redvaldo ali Que ficou ali Com 6 por cento Só Mas Pelo menos A gente conseguiu A vitória Nossa Amarelo Foi tudo 8 Todo mundo 8 Aqui O desempenho Dos nossos jogadores Posso ser Acho que Um dos melhores Desempinhos Também Que a gente teve Com o nosso elenco Aí Reus Veio uma nota nova Surpreendeu Pensei que ele Não ia jogar bem De centroavante Deu certo Então bora ver Aqui ó Bora escalar Nosso jogador É escalar não É botar aqui Para treinar Bora ver Que eu botei Aqui ó Shansen Guilalofik Varane E Angenou Ali nosso goleiro Em reserva Foi o que eu coloquei Para treinar Então botei logo Eles aqui De treino Do treino E a gente Não Não vou botar agora Não gosto De colocar jogadores Antes de eu escalar Meu time principal Que vai para o jogo Contra o próximo Anversário Que vai ser Contra o Bahia Então eu vou escalar Aqui minha equipe E não pode ser A equipe titular Mas eu gosto De escalar Antes Depois Quando vai começar A falta uma hora Antes eu vou lá Revisar E Mudo Às vezes Eu mudo alguma coisa É uma equipe Opcional Se não der tempo De Eu vir escalar Minha última escalação Eu deixo já Que está aí Então já vou deixar Deixa eu botar aqui Para ver Que ele está cansado Para a gente Ter ali Do time A Rose Ele está cansado Mas eu acho Que eu vou deixar ele Esse ataque Foi muito bem No último jogo Eu vou continuar assim E a gente vai pegar Um inscrito Do canal Que ele acompanha O vídeo E ele vai ver Que a gente vai botar O ataque Que deu muito certo No último vídeo Então bora ver Aqui a gente Vai botar aqui Também O Zagueiro Bora botar aqui Varane Nosso outro Zagueiro Está muito cansado De Maligui Mas eu acho Que eu vou deixar ele Porque Eu vou ter que deixar ele De todo jeito Porque o reservador Foi expulso Então não vai poder jogar O próximo jogo Já vem Na laterais Aqui Vou botar Koki Cadê Koki Vou botar aqui Koki Que é o nosso outro jogador Aqui que a gente Bota ali Quando o nosso outro jogador Se cansa Ele tem ali O overall De 70 E nova De overall Vou descer aqui E Maligui Vou deixar Porque Está cansado Mas a gente não tem Outro Zagueiro Para repor ali Então eu vou levar O overall Tá aqui Como é que Hora tu vai pegar Panko Nesse jogo Torres também Tá com preto Mas não vai jogar Porque parejo Também não tá cansado Boto ele Só quando ele cansa E essa é a nossa equipe Galera Essa aí vai ser a nossa equipe Que a gente vai pegar A equipe do Bahia E temos também Chances Não sei se eu boto Chances de titular Nesse jogo Ou boto ele para treinar Vou botar ele para treinar Vou deixar a Royce Como titular Nesse jogo E essa vai ser a nossa equipe A gente vai pegar a equipe Do Bahia E também É isso aí Bora aqui Deixa eu ver Tem que fazer Tem que escalar agora Nossos jogadores Para o treino Então bora botar Para o treino Ali agora Bora botar aqui Nossos jogadores Aqui Que a gente Já escalou Nossa equipe Então bora botar Quem está mais próximo De evoluir Então o Oswaldo Aqui está com Está mais na frente Ali Mas Jances Também está quase evoluindo Então eu vou botar Jances No jogo Ou não Vou botar o Oswaldo Eu vou botar o Oswaldo Aqui para o treino Bora ver aqui No meu campo No meu campo Quem está aqui Já evoluindo Aqui é Torres Então eu vou colocar Torres Claro que eu vou colocar ele Na Zaga Aqui Bora ver aqui Na Zaga Na Zaga Temos aqui Osvarane Temos aqui Oswaldo Ele também Está quase próximo Mas Varane Já está evoluindo Então eu vou botar o Varane Para o treino Para evoluir Para o overall De 93 É 93 De overall Pronto Deixa ele aí Vou tirar do time principal Mas depois Eu coloco ele novamente E o próximo Vai ser aqui Deixa eu apertar aqui Vai ser aqui Contra a equipe Vai ser o nosso Goleiro Agino É Vai ser Agino aqui Pronto Esses são os nossos escalados A gente tem aqui 16 milhões Para a gente gastar 16 milhões Para a gente comprar jogadores Deixa eu Coisa aqui E nossa Eu estou devolvendo É para tirar Beleza Agora eu consigo deixar assim E a gente Está ali com 16 milhões E 30 e poucos milhões E é para a gente contratar Eu não vou contratar Nenhum jogador Porque a nossa equipe Está boa Está boa Muito boa Essa nossa equipe Eu vou deixar ali Nosso dinheiro aqui Na poupança E bora ver aqui Onde a gente está Aqui ó A gente já está aqui Vocês estão vendo aqui Em terceiro Colocado ali Com 78 pontos E eu acho Totalmente impossível A gente alcançar Aqui a equipe do Santos E a equipe do Vasco Faltando uns poucos As rodadas aí Para acabar o campeonato Só faltam 4 rodadas aí Para o término Da temporada E a gente O último jogo Vai ser contra o Vitória Então assim A gente está aqui Em terceiro colocado Então bora ver aqui Se a gente Algum jogador Da gente Ficou no Como é que se diz No time da rodada No time da rodada Tem aqui ó Destaque aí De Tiki Tiki Gamer Que a gente está Um destaque muito grande No jornal Então bora ver lá É isso galera Bora ver aqui Se tem aqui Alguns jogadores Da gente aqui No time da rodada Aqui no time da rodada Tem Tataru Sannele Da equipe do Palmeiras Tem Kennedy Do Vasco Tem um ainda Ali do Vasco da Gama Tem Manny Ali da equipe do Palmeiras Tem Veloso Ali do Santos Tem Felipe Tem Anderson Ali do Vasco Da gente Tem aqui só Nossa Só tem aqui O Air Promo Ali ó Com Da gente ali Do Sport Tem Grunzkovic Da equipe do São Paulo Tem Trexler Do Santos Tem Kelly Aqui do São Paulo Que está muito grande Que está muito grande Eu não sei Se você gosta De vídeo Desse tamanho Então eu vou finalizar Logo por aqui Então é isso galera Vou ficando Por aqui Pedindo Deixar a vocês Se inscrever no canal Deixe o seu like Compartilhem Na rede social Galera Jogos seus amigos E até o próximo vídeo Fui